Para assistir hoje um vídeo um pouquinho diferente, de quem é o Elo? Cara, eu tô assistindo um Léo PC, e ontem falando nisso o Brasil passou no Mundial de Léo PC por um fase que nunca tinha passado antes, porque eu vou começar a jogar lá. Tô jogando na verdade, né? Tô subindo pra... não tô trazendo aqui porque eu tô subindo ainda pra poder jogar ranqueado, lá precisa de level 30. Podia até trazer spoiler de Rift que é bem legal. Mas... aí chegou esse vídeo pra mim de quem é o Elo. Será que a gente descobre de quem é o Elo do Léo PC? Acho que é do Léo PC, né? Porque é o 15 que tá aqui. Vamos ver se a gente descobre... Olha a cara da galera que joga LOL, velho. É isso, é isso. Vamos lá. Introdução vinha básica. Então, mano, eu vou pedir pra cada participante em ordem, vamos começar aqui pelo biscoito, dizer o seu nome, sua idade, se quiser falar se você estuda, se você trampa, também é bem-vindo a falar também. Então pode começar aí, biscoito. Meu nome é Daniel, tenho 15 anos e... é, tô estudando, né, claro. Daniel, 15 anos. 15 anos estudando, novo, hein, mano. Tem que saber quem é o... ah, de quem é o Elo? Qual que é o Elo? É o challenge? Agora eu fiquei na dúvida. Peraí, deixa eu escutar o começo do vídeo que eu tinha pulado aqui, porque tinha uma cara gigante. Fala, galera, eu sou o Given. Fala, galera, eu sou o Kenzie. Nós fomos os do Tubarões. E hoje, Given, a gente vai descobrir aí, galera, de quem é o Elo. Dá pra olhar ali, né, Given? Temos ali mestre, prata, esmeralda, diamante e ouro. Baseados em perguntas, galera, em observações, baseados... Minha dúvida é, quando eu, qual o Elo que eu vou pegar, quando eu for jogar. Será que na qualidade de câmera dá pra saber de qual o Elo, cara? É, mano, acho que não. Na qualidade de câmera, sacanagem. Mas nós vai matar essa porra. E, Maikinho, eu sou do time de nós, já começar a introduçãozinha básica aqui dos guerreiros, hein, mano. Achei, ó. Tá, tem um mestre ali, seria o cara que mais joga, e tem um Gold que joga mal. Se quiser falar se você estuda, se você trampa, também é bem-vindo a palavra, beleza? Mas que... quem joga mal lá, né, Gold já joga bemzinho. É, tô estudando, hein. Daniel, 15 anos estudando, novo, hein, mano. Que alucera, quando você tinha 15 anos, Maikinho? Cara, eu nem jogava LOL. Acho que eu fui jogar LOL em 2013. Eu com 17 anos que eu comecei a jogar LOL, velho. Caramba. Tô velho, né? Bom dia aí, meu nome é Giovanni, sou queridado com o Gil, tenho 20 anos. Tô atualmente trabalhando e também tô terminando faculdade no próximo semestre. Pode? E com quantos anos, velho? 20 anos. 21, tá novo, hein, mano. 20, calma lá, não tenta me dar mais um ano, não. Tô novinho ainda. Ah, 20, então. Mas pra mim, esse cara tinha mais de 20 anos, galera, não? Parece mesmo, né? Ele tem um rostinho assim, né? Ele tem um rostinho. E você, Coca? Ó o Coca, hein, Guilherme? Opa. Se apresenta, legal. Eu tenho 17 anos, tô estudando ainda, só estudando mesmo. Isso tem cara de nerd. 17 aninhos. Isso tem muita cara de nerd, hein? Que punheta, né, mano? E boa, boa, e vamos pra cima. Meu nome é Raul, tô com 21 anos, tô fazendo faculdade, fazendo arte visual. Legal, legal. Raul, 21 anos. E esse cara tem cara de não ser bom. Meu nome é Raul, tenho 24 anos. Esse aí também é bacolha, bacolha. A faculdade tá estudando ainda, o caso do Biscoito, 15 anos, né? Esse é o Guth. Maconha era o Guth. Melhor do menino é no LOL, ou será que é a brisa minha? Cara, e o pior é que, mano, eu já vou dar um adendo aqui, que o Biscoito, ele parece ser um jogador caro, mano. Ele parece ser o camisa 10 do time dele, quando ele joga bola, tá ligado? Ele parece ser um jogador caro. E ele tem cara de meia iranha, hein, Guilherme? Eu tô louco. Meia iranha? Você me assiste, Biscoito? Não, não fala não, não fala não, pai. Vamos embora. Etapa 1, Mac, embora? Etapa 1 consiste em você contar a sua história. Como você começou a jogar LOL, e é só isso. Basiquinho, basiquinho. Pode começar, Biscoito. Como é que você começou a jogar LOL, pai? Eu tinha um amigo mais velho na igreja, e ele... E ele falou de LOL, né? Aí eu comecei a me interessar, e eu começava a ver o tutorial do LOL, o tutorial... O pior tutorial do jogo, o editor de jogos do mundo. Aí nunca, não consegui me interessar. Aí falaram pra eu, depois, terminar o tutorial e assistir. E fiquei... E acabei virando vício. Entendi. Vício? Virando vício? Virando vício. Ah, vício. Cara, então um amigo da igreja mais velho te apresentou LOL e acabou virando um vício. Foi isso? É isso aí. Pado, pado. Isso tem muito tempo? Preciso fazer esse nó de rede, não? É... 2020. Então você começou a jogar LOL com 11 anos? Não. 12, porque aí eu vou fazer 16 anos. Ah, maravilhoso. Em agosto. Beleza. E você, Gil? Como é que você começou a jogar LOL, pai? Cara, eu sempre tive um grupo de primos que era muito vidrado no League, e aí eu... Eu pensei no Tancávão, eu não conheci na época, eles me apresentaram o jogo. Ainda no tutorial da Ash, eles tinham... Aí eu comecei a jogar... Ó, vamos levar em consideração uma coisa. Esse moleque aqui tá jogando com os primos dele até hoje, e aí o elo fica abaixo mesmo, questão do negócio. O outro só foi apresentado pelo cara da igreja, ele tava jogando solo. Então, quando você joga solo, você sobe mais. Porque lá é jogador mais caro. Tem muito, assim, uma superação. O tutorial da Ash de espinhos, isso já faz tempo, né, Gil? Você tá falando? Porra que faz um tempo. E boa, boa. E você, hein, Pocah? Então, no meu caso, tava na pandemia lá, aí eu ganhei um notebook, que a minha mãe me deu pra eu fazer as aulas online, e eu pensei, pô, eu quero jogar alguma coisa. Fiquei vendo jogos literaturas, infelizmente apareceu o programa de LOL no YouTube. Aí baixei essa desgraça, pensei, caramba, que jogo ruim. Aí depois um amigo meu foi jogar de novo, mas ele nem foi jogar de novo, ele só jogou e falou, caramba, a gente joga da hora. Eu pensei, pô, vou tentar dar mais uma chance. Eu pensei, ah, foi de novo, eu gostei. Joga solo, joga solo. Chamou, meio que não gostou, achou o jogo um lixo, aí depois deu outra chance e agora tá jogando mais hoje. Quando eu fiquei jogando sozinho, eu só lembro de uma partida que eu tava lá no início, que eu budei a área de cutela negra achando que era bom, e eu mandei assim pros caras do meu time, que eles estavam me xingando, cala a boca, você é prata. E o prata é um espaço entre as letras, cada letra. Prata é um espaço entre as letras, cada letra? Como assim? P, espaço, R, espaço, A, espaço. Eu mandei assim. Ah, tá, você mandou aquele prata com ênfase mesmo, né? Com ênfase. E você era, que era o chamando os outros de prata, o Coca? Era nem level 30 nessa série de prata, né? Nem level 30, era isso? Oxi, ia começar. E você, Moonlight, aquela apresentaçãozinha, sua história no LoL, né? Tava no ensino fundamental ainda, meu amigo também me chamou pra jogar, começou a jogar eu e mais dois amigos, um dos amigos começou depois, mas aí... E depois disso, comecei a jogar e não parei mais, né, infelizmente, porque virou vício. Isso era 2017. E eu fiquei, tipo, muito vidrado no Titã também, porque ele tava no Mundial, na Kabum. Comecei a jogar nessa época aí. Então, 2017 já tem sete anos, né, mano? Tem tempo, já. Em sete anos, dá tempo do cara pegar um elo no LoL, né, Guilherme? Dá, dá, dá. E, Marquinhos, posso puxar uma curiosidade, mano? Até agora, todo mundo que falou que começou a jogar, fala como se fosse algo ruim ter começado a jogar. Infelizmente, virou vício, mano. Todo mundo tá pegando elo. Todo mundo, mano. Pra falar sobre o LoL, é bem isso mesmo, mano. Bom, temos o Cruel ali agora. Dá ideia, Cruel, você dispara no LoL. Mano, eu comecei a jogar LoL faz bastante tempo, por causa de um YouTuber de Minecraft. Só que isso já faz uns bons anos. Foi pro lá o primeiro contato, comecei a jogar e até hoje tô jogando. Não consigo parar, por favor, alguém me ajuda. E... Que YouTuber é esse de Minecraft? Um que teve um probleminha aí, né? O que depois fez um podcast. O que depois fez um podcast depois. Essa aí, acho que eu sei quem é, mano. Mas você fala aí, deixa abaixo. Deixa abaixo? Deixa abaixo, é. Eu não fago. Começa com M, mano. E faz tempo isso aí, ou o Cruel? Faz. Faz. Faz tempo. Faz 11 anos. Nossa, 11 anos. O que você joga LoL? Ó, as informações. Biscoito começou a jogar LoL por conta dos amigos na época da igreja. Jogando solo, ok. O cara joga LoL desde os 12 anos. Aí tem o Gil. O que você achou do Gil? O Gil joga com os primos. O Gil acha que deu pior elo. Ele é gente boa, tá ligado? Ele é um cara maneiro, é um cara amigo. Mas quando se diz no LoL, aí parece que ele tem cara de ser aquele slow elo, mano. Com todo respeito. Mas aquele cara que é gente boa, ele geralmente não é muito bom no LoL, tá ligado? Ele não é. Então, tipo assim... Mas não sei também, é muito cedo pra falar, tá ligado? É muito cedo pra falar. Mas o que você achou do Coca, mano? O Coca, mano, ele é um amigo da galera, mano. É o que faz gracinha. Com a cara bem tranquila depois de fazer uma gracinha. Tá ligado? Ele tá até o cara. O Moonlight, Guil, ele passou a vibe de Top Laner Mestre. Ele não passa, não. Assim, jogando o visual. Jogando o visual passa, né? Jogando o visual passa. Mano, até pelo headset do cara, que é um headset assim, meio... Tá ligado? Parece de um investimento alto, tem um headset, não sei, tá ligado? Chutando alguma coisa assim, ó. Tá arremedado, Guil, em um headset dele. Mas tá funcionando. Tá funcionando. Cara, eu não sei. Nós tá levando o mínimo do mínimo aqui em consideração. Porque não tem como dar um elo pra alguém agora, tá ligado? É que tá difícil mesmo, hein, véi? Mas nós vai ter cuidado. E o Cruel, hein, mano? É, o Cruel, ele tá cru, né? Ele tá cru ainda, mano. Nós vai ter que cuidar ele. O Cruel, ele passa uma vibe, Guil, vem de... Parece o Monarch. O Minecraft. Cedo, tá ligado? Aí ele já vem em play pra vir jogar no computador e tal. Faz um cafezinho dele gostoso lá. Ele já tá há muito tempo jogando o LoL, né, mano? Ele falou que é desde a época do rapaz do Minecraft. Isso deve dar o quê? 11 anos. 11 anos, ele falou. Se for pra dar o meu palpite aqui, Guil, vem... Ou seria o Coca Gold ou o Moonlight Mestre, tá ligado? E o Cruel, mano. O Cruel é engraçado porque ele me passa a vibe do diamante e do prata. Ele passa dos dois, assim. Ele é o prata. Ele é o prata, ele é o prata. Tá ligado? Quando o cara pega diamante e ele fica muitos anos preso no diamante, é a mesma coisa com o cara no prata, que ele fica muitos anos no prata. Esses dois erros tem essa sinergização assim, véi. Acho que eu vou deixar com você, Guil. Vou deixar você escolher o primeiro, mas eu dei meu palpite. Ah, tem que escolher o primeiro? O cara joga LoL há 11 anos e cê é prata, mano. Então, eu acho que... E essa carinha que ele fez, mano. Essa carinha, tipo... Ele tem essa carinha, né? Ele deve ter lembrado do Gordox, não, Guil. Do Gordox? Lembrado? Claro, o Gordox joga muito tempo e é... Meu Deus, o cara... O bronze. É, pô. O Gordox também é o Gordox, né? Não é mais. Cara, mas quem é isso? Não tem muito o que pensar, não, nessa etapa 1. Depois nós pode mudar, pô. Nós vai meter o diamante aí no Cruel, mano. Eu acho que é isso que você acha. Não, não, é forte, é forte. É forte, é forte. Ou o Cruel, sem querer falar, viu, Cruel. Sem querer estar te julgando. Ele me passou a vibe de que ele joga LoL chapado. Ou eu estou viajando. Ah, falei? Falei? Eu acho que você está chapando, cara. Mano, o Gio é que a cadeira dele, dá pra ver ali atrás. Dá pra ver ali atrás que a cadeira dele não é uma cadeira game, mano. É aquelas cadeiras de vó. Não, 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 não. Cadeira de festa, mano. Ele não é o diamante, ele não é o diamante. Nós fomos enganados, nós fomos enganados, mano. Nós fomos enganados. Calma, vamos fui parte, Marquinhos. Eu estou querendo deixar essa pica pra você, velho. Cara, olha a cadeira do Gil, Marquinhos. A cadeira do Gil é uma cadeira gamer. Alguém que passa muito tempo no PC, tá ligado? E ele é o único com essa cadeira gamer, se for parar pra ver? A do Biscoito parece que é a cadeira de madeira. Ah lá, do Biscoito. É, aquelas cadeiras de vó. Marquinhos, vamos embora, vamos embora. Tem que ser logo, tem que ser logo. A gente está demorando, tá ligado, velho? Só que, nossa, velho. Vamos seguir o meu instinto, mano? Eu sinto que a gente tem que dar o diamante pro Gil, mano. Agora, tem que ser agora, velho. Diamante pro Gil? O seu instinto agora? É, o meu instinto. Não, não, não. Exato. Cara, vamos lá. Mas o Gil é o cara que tem a cadeira gamer, pai, etc. Tem, mas não é diamante, não. Ele é possivelmente o mestre, não? Você não fala? Não, você é maluco. Não, não. Eu estou sentindo, eu estou sentindo. Ele é o Esmeralda, ele é o Esmeralda. No máximo. E é a primeira etapa, que foi muito difícil. E já pode chamar pra etapa dois, guerreiro. Beleza, então eu vou fazer agora duas perguntinhas. Primeiro, a gente vai fazer uma pra todo mundo. O cara joga com os primos, não tem como, cara. Biscoito, a primeira é pra tu, pai. É, você já pensou em fazer Elo Job pra tirar uma grana, pai? Não, nunca pensei em fazer Elo Job, não. Nunca pensou? Biscoito. Não. Pela sua demora na expressão, foi até um pouco diferente. Você já pagou Elo Job alguma vez, Biscoito? Eu, eu não. Ele errou, ele errou. Com Elo Biscoito? Com Elo acima do meu. Ih, você só tá nesse Elo Biscoito, porque você comprou essa conta? Não, não. Isso faz, faz um ano. Maravilha, maravilha, maravilha. E você, Gil? Você já pensou em fazer Elo Job pra tirar uma grana, pai? Cara, não. Não sei se vale a pena. Não, não sei se vale a pena, ok. Mas você já pagou Elo Job então, Gil? Nunca. Abomina. Abomina, Guilherme. Realmente o Gil é o mestre barra Diamond. Não é, não é, não é. Ele tem carinho de Raelo. Não é, não é, não é. Pô, coca, você já pensou em fazer Elo Job pra tirar uma graninha, pai? Ah, nem pensa, passou pela cabeça. Não é pra mim, não. Não é pra tu, né? Não é pra tu e também você não... Não é pra ele. É. É, não é pra ele, mano. Se não é pra ele, é porque possivelmente ele não tem um Elo alto, tá ligado? Se não é pra ele. Mas também ele pode ser o Raelo, tá ligado? Ele não precisa de Elo Job, entendeu? Você já precisou de Elo Job pra chegar no Elo que cê tá, pai? Não precisei, tudo com um esforço. Mas já cogitou uma vez pagar? Esforço sagaz. Esse foi o mais momento da raiva mesmo, que eu tava puto. Mas não fiz isso, meu orgulho não deixou. Então o coca, ou ele é prato ou ele é ouro, já, tá ligado? Não, eu acho que ele tem pegada de Raelo, o coca. Para, Guilherme, você tá entendendo tudo errado então. Todo mundo tem pegada de Raelo, tá ligado? Eu coloco fácil que ele é um pratinho, fácil. Mas vamos chuchando aí pra embora. E você, hein, Moonlight? Você já pensou, mano, em fazer Elo Job pra tirar uma graninha, pai? Cara, eu já pensei quando eu tava no ensino médio. Só que não deu porque eu tinha que estudar muito pra passar em vestibular. Entendi. Cal, cal, cal. Já que tá dando uma moldada nos guerreiros. Mas calma aí, Moonlight, você já precisou de Elo Job pra chegar no Elo que cê tá, pai? Tipo assim, já deve ter jogado com um amigo melhor que eu, tá ligado? E ele deu um Elo Boostzinho assim, mas... Também não é um Raelo, Raelo. No começo do jogo, tá ligado? Mano, pra mim ficou muito fácil. Não ia mandar, não ia mandar. Ficou claro na minha cabeça também. Ficou claro. É mestre, mas vamos chegar no Cruel ainda. Vamos chegar no Cruel. Ô, Cruel, você já pensou em fazer Elo Job pra tirar uma graninha, pai? Já. Já? Ah, pra tirar uma graninha já? Já, mas faz tempo isso antes de entrar na faculdade. Ih, agora me bugou, agora me bugou. Já, já fiz, mas pouco tempo. Caramba, Gui, velho. Ele já fez, já? Então ele é diamante, no mínimo. Você precisou de Elo Job pra chegar no Elo que cê tá, pai? Não. Não? Não, né? Caramba, Gui, velho. Pô, ninguém faz Elo Job sendo menos que diamante, pô. E o Gil não é o Diamond, velho. É, nesse momento eu já tô um pouco... Eu achei triste com a minha resposta do primeiro round. Eu achava que esse cara era o Gold, velho. Eu não mate pelas respostas deles, né? Mas não sei, Maikinho, não sei. Eu acho que o safe, pra gente finalizar essa etapa agora, deu pra coletar algumas infos. O safe é pedir pra produção colocar o Coca como prata. Tá, eu acho que... E digo mais, digo que o Gil não é Diamond, tá ligado? A gente vai ter que mexer nele mais pra frente, velho. Mas, mano, eu acho que eu sou do time de meter isso aí no Coca mesmo. Coca, pela sua cara, mano. Você não vai me enganar, não. Você é o Prata, Coca. Deve ser assim, né? Pode ser, pode ser. Mas eu não acho que ele é Prata, não. Prata é foda. Gold, acho que ele é o Gold. Acho que ele é o Gold. Vai ter uma segunda pergunta, mas eu vou deixar abaixo por enquanto. Vamos começar aqui pelo Biscoito. Biscoito, você com 15 anos, cara de jogador caro. Você namora ou já namorou, pai? Não, nunca namorei, não. Nunca namorou, né? Tá, tem um elo melhorzinho. Tem um elo melhorzinho. Se você tiver tido, né? Quando foi o seu último beijo na boca, pai? Foi no passado, tipo, no final, assim. Ah, então você já beijou na boca, entendi. Tem cara de beijoqueiro mesmo, ele, hein? Ele tem cara de jogador caro, mano. Ele tem cara de jogador caro. E jogador caro não costuma ser prato nem ouro, mano. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Porque, tipo assim, com essa pergunta, nós vamos conseguir saber algo sobre o elo deles? Mano, é porque geralmente quem é rai elo beija na boca, não sei. Ou beija, porque tem as Maria Elo. E agora? Mas se tem o Maria Elo, Maria Elo fica na internet. Como é que vai beijar a tela do PC? Via Discord? Não sei. Mas aqui eu vou perguntar pro Gil. Ô, Gil, você namora ou já namorou, pai? Negativo, não namoro e não namorei. Kiven, vamos lá. Ele foi responder essa pergunta e soltou assim e falou Negativo, não namoro e nem namorei. O que eu quis dizer com isso aqui, velho? Ah, isso aqui é vapo, né? Ou negativo? Negativo, é xizinho. Negativo. É o xizinho, é o xizinho. Tá vendo como nós pensamos que seria o vapo, mas na real é um xizinho, mano? Cara, esse xizinho aí, mano. Me julgue, Maikinho. Mas ninguém aqui entendeu que é um xizinho, só ele, mano. Então, pera aí, nós tudo achou que é vapo? Isso é um negócio meio social. E ele não é tão social, então será que ele é o rai elo? Eu não sei, agora eu tô ficando doido, mano. É, ô Gil, quando é que faz o último beijo na boca, pai? Na vida passada, nessa aqui não tá tendo, não. Na vida passada, Gil. Ô Gil, você tá querendo nos dizer, então, que você nunca beijou na boca? É. Pior que ele tem cara de beijoqueiro, hein, Gui. Será que ele tá nos enganando? Ele pode nos enganar ou ele tem que responder com sinceridade? Como que é o espírito? Ele é mestre, Marquinhos. Ele é mestre. Por mim, é isso. Ele é mestre. Só um detalhe, vocês estão falando aí de beijo tem a ver com elo, mas o Gui vem namora e tá aí, honra é elo. Ah, mas é o Gui vem, né? Cara, isso é bizarro. Isso é uma loucura. Caramba, Gui vem, mas então, eu não acho que ele seja o rai elo só porque ele não beija na boca. Ah, não dá, não dá pra dizer, não dá, não dá, realmente não dá, mano. Realmente não dá. Tem várias outras questões que podem ser levantadas, mas, né, vamos ficar ligado no Gil aí, mano. E você, hein, Coca? E você, pai, você namora ou já namorou, hein? Não namoro, mas já tinha que se namorou de jardim de infância, sabe? As coisinhas lá, já acontecia nada. Caramba, namorou no pré-dog? É, eu nem lembro o jeito, como é que foi. Entendi. E, mano, quando foi o seu último beijo na boca, Coca? Defina beijo na boca. Selinho, conta já. Não, tipo, você juntar os lábios, tá ligado? Ah, isso daí não teve ainda. Só selinho, Coca. Selinho. A história de selinho aí foi... Tem um amigo meu que ele fica ameaçando de me beijar. Aí teve um dia que eu tava metendo foda-se e fui e ameaçei também junto, acabou que aconteceu. Peraí, peraí. Que? Coca, você meio que foi fazer um desafio da bitoca com o seu brother e você deu selinho no seu parceiro, foi isso? Foi nem um selinho, só encostou ali por um... No brother. Cara, quem nunca, né? Quem nunca, me julguem, é. O meu brother pra te lutar ele, véi. Caralho, que doideira, ó. É, igual o mano falou, tava testando ele, né? Fazer o quê? Não, pra ver se o cara é real, né? Quem nunca, cara? Quem nunca. Mas e você, hein, Mulight? Você já namora... Não, você namora ou você já namorou, pai? Já namorei, terminei esse ano. Fiquei de xereca, completa noite. Ainda fez o cineminha e... Mulight, você ainda ama ela, Mulight? Oi? Você ainda ama ela? Oh, ah, meu amigo. A esperança é sempre a última que morre, né? Foi ela que terminou, então? Foi, foi. F. F no chat aí, galera. F no chat. F, cara. Vai ter aí o meu livro aí, eu conto a minha história de vida. Ei, ô, Mulight, quando é que foi seu último beijo na boca, pai? Foi com ela, foi, né? Foi. Um dia antes de terminar, né? Cara, Big F. Big F, mano. Pior que eu tô sentindo uma tristeza nas palavras dele, mano. Big F. E que F? Mulight, você tá passando uma vibe assim que tudo que você fez de primeira vez na vida foi com essa namorada. Confirma? Mas aí você tá lendo o quê? A palma da minha mão? É, exatamente isso, né? Pior que é. Pior que é, mano. Ô, Cruel, pra finalizar, então, essa etapa 3, você namora ou já namorou, Pitbull? Eu já namorei. Já namorou, né? Entendi. E faz meio tempo, pai? Depende. Pá, é. Eu enrolei com a ex até semana passada, mas o último namoro foi no começo do ano. Pera aí. O último namoro no começo do ano, mas você tava enrolado com a ex até semana passada. Esse cara não parece ser ruim, cara. E essa ex é a do começo do ano. Mas ele não é o mestre. Já é outra. Ele não tem cara do mestre, não. O Cruel é xerequeiro, eu cheguei. Ô, pera aí, pera aí, pera aí, Cruel. Responde pra nós isso aqui, que eu tô curioso. Quando é que foi o seu último beijo na boca, pai? Final de semana passada. Final de semana passada, hein? E Cruel, foi só beijo na boca ou teve xuxada? Foi só beijo na boca. Beijinho, né, pai? Beijinho, beijinho. E boa, boa. Marquinhos, acredita se quiser, nós vai ter que dar um elo pra alguém. Marquinhos, nós vai ter que dar pra alguém, mano. E aí? Lá, ele. Cara, então, o que eu faria aqui agora, Brito? Eu pegaria o Diamond do Gil, colocaria no Cruel e já xuxaria um mestre no Moonlight. Cara, esse é o gabarito, mano. Mestre no Moonlight? É um bom gabarito, é um bom gabarito isso. Você gostou, né? Então o Gil não é mais o Diamond da brincadeira. Falta aí esmeralda e ouro. Já vamos para a próxima etapa aqui, velho. É, essa próxima etapa aqui, eu acho que... O Moonlight tem cara de mestre, mas eu não sei ainda. É uma coisa fantajosa pra eu e o Marquinhos. A gente vai conseguir dizer muita coisa por ela. E nós vai começar pelo biscoito. Biscoito, qual que é a sua manhole, pai? A melhor lane que você joga no Moonlight? Aí, aí, agora eu pergunto. Mas agora, tipo, eu tô... 20 horas atrás, eu falei, pô, vou jogar... Que eu vi o Spago de Pet Notes, preview. Eu falei, vou jogar Jadimidia, né? Porque ele tá muito falando que tá roubado e tal. Vou jogar Tristana, Lucien, essas coisas assim. Pode, pode. E, tipo, qual que é o seu melhor boneco do LoL, mano? Mano, é o Jarvan, Kartos, ou sim. Foi por aí, mano. Eita, Gui. Eu acho que são os meus três melhores. Ô, Jarvan, Kartos e Legis. Trouxe o Jarvan e Lee. Ué, bonecão do cara brabo, mano. Mano, eu falei desde o começo, ele é jogador caro, velho. Eu acho que, mano, eu tô começando... Cara, eu tô no diamante ou mestre pra esse moleque? Eu tô no mestre, tá? Mas mestre não, mestre não, porque não troca de ela, assim. Não troca de ela. Não troca de Elaine. E ele falou que do nada começou a jogar Mid agora, alguns anos atrás, porque sabe que os Mid AD tá roubado. Por exemplo, a Tristana, ele tem essa info de que a Tristana tá roubada. Ele tem, ele tem. Ele tem qualquer Mid. E você, Gil? Ele tá um diamante. Ele é o diamante. Catarina, disparado, joga também de Aria, Sused, tudo quanto é Mid, mas me destaco muito mais pela Catarina. Sou um grande fã do Quindinho. Hum, fofo. Cara, o cara que joga de Catarina, Gui, velho. Tem como ele selou o Elo jogando de Catarina? Lógico que tem como, lógico que tem como. Existe. Cara, mas o que me pega é que ele falou que ele joga de Catarina, mas ele joga de Aria, Zed e Aço. Três bonecos difíceis, mano. Tá ligado? Então, assim, será que ele gosta da dificuldade? Será que o cara que gosta da dificuldade é Lo-Elo, mano? Tá falando que Catarina é fácil? Catarina é o mais fácil dos quatro, por favor. É fácil. Mais fácil que Aria? Cara, eu acho, né? Não, gás? O Aria tem que acertar. A Catarina é target, mano. Deixe nos comentários do vídeo aí, se você acha Catarina ou Aria, qual é mais difícil, beleza? E deixa o like aí também. Biven, vamos lá. Só pra matar o Gil aqui agora. Falou que joga de Catarina, Aria, Aço, Zed. Que é uns bonequinhos assim que precisa de um pouquinho de mecânica. Mecânica é essa aqui. Mas precisa de mecânica? Esmeralda, você acha? Cara, é porque o Biscoito, ele passa a vibe de Esmeralda também. O Biscoito? Mas esses bonecos, é um boneco de ouro também, sem maldade. Aquele junglerzinho ouro. Lecim, Jarvan. Olha, eu já não concordo tanto. Eu acho que o cara que joga de Lecim e Kratos, ele tá avisando o Rayelo, mano. Tá ligado? Mas ele falou que o man dele é o Jarvan, né? A gente joga na Jungle, ele já... Fala pra mim. E ele leu o patch note. E a sua melhor lane também, pai. É diamante, cara. Minha melhor lane é top, um em top lane, mas os três melhores bonecos que eu mais jogo é Gragas, Scar, Nerex, Sanche. Os caras só conhecem a jogar depois do rework. Sorrim mecanicamente, eu jogo com os tanques mesmo. Ele joga de tanque no top, né, Gui? Cara, será que um cara que joga de tanque é prata, mãe? Porque tanque é a espada do jogo, né? É isso que eu ia falar, é difícil, cara. Ah, mas você acha a espada do rei, cadê meu boneco? O Prata teria esse conhecimento que ele acabou de falar, mas... Se ele te acompanhar, suas lives, por exemplo, ele teria, independente do elo. Olha o que você fala. Aí, ó, ele é seu sub, Gui. É meu sub, pai? Você já falou isso em live? Fechei a espada do rei, acabou. Tá, vai, vai. Vamos manter, vamos manter. Gui, minha, top eu, seu, tu. E seu melhor boneco, pai. Bot lane, ADC, meu melhor boneco, meu main, é Sivir. E os outros dois que eu jogo um pouquinho a mais, assim, é Din e Kaisa. Só que Kaisa tá forte pra caralho, eu não gosto de dar prioridade com os caras, não. O Furban, ele me lembra de jogar de Sivir. Caramba, ele joga de Sivir, hein, Gui. Tem mono Sivir no mestre, velho? Ah, um main Sivir ali... Nossa, mas... Eu acho que não tem como não, hein, velho? É que não é mono, tá ligado? É tipo, main. Joguei muito com ela. A Sivir foi o boneco que fez você subir de elo, por exemplo? Cara, tipo assim, do elo mais baixo até um elo um pouco mais alto foi ela. Depois eu tive que pegar o boneco do meta, porque não tem jeito. Ok, Gui. E ele falou que tem o Din e o Din e o Barra Kaisa, tá ligado, velho? Cara, eu não sei. Eu tô sentindo que nós errou tudo, mano. Mas vamos seguir, vamos seguir. Então, relaxa que a gente vai poder... Cruel, eu sou a main role e você melhor é o boneco, pai. Mano, eu sou a main jungle. Não tem um boneco específico que eu jogo mais. Eu mais tava jogando era cartos. Entendi, cartos. Não, mas que mais? Cartos e que mais? Já que tem outros. Agora tava cartos, gregas e caindo. Ok. Belas champions, hein, Gui. De um cara que a gente colocou como Diamond, acho que tá pago. Mas ao mesmo tempo ele tá... Não, tá não, tá não. Não tá, velho. Ele também já tá me passando a vibe de ser um mestre. Porque o mestre, não sei não. O mestre com essa Sivir, ele consegue ser Rayelo, velho. Cara, Sivir é um boneco bom, barra... Mas é porque você não vê ele sendo multiplicado, né? É, então o negócio é igual o que eu falei. Tipo, pra subir de ela mais baixo, ele é muito fácil, tá ligado? Então, tipo assim, chega no... Tá se explicando demais. Não é o mestre. Não tem o que fazer. Você tem que jogar com uma descida do mestre. Nós temos o diamante lá em cima. Eu acho que pelo do World Game... Esse cara aí, ó. É o diamante. Eu consigo chuchar um esmeralda nele e a gente puxar a próxima etapa. Só que aí, ao mesmo tempo, o Moonlight, eu não consigo acreditar que ele é o mestre, tá ligado? Também eu não acho que ele é o mestre, não. A gente tem que mudar mais uma vez, velho. E agora? Cara, vamos lá, Maikinho. Mano, eu acho que nós não quebra a cabeça agora querendo mudar o elo dos caras. Vamos manter isso na nossa cabeça? Vamos escolher entre esmeralda e ouro pra dar pros guerreiros, mano. Cara, eu acho que eu dou esmeralda pro biscoito, viu, Maikinho? Ele me passou uma vibe de jogador caro, mano. E aí, hein, biscoito? Então, eu acho que é isso, velho. Eu acho que o gabarito vai ser esse, viu, Maikinho? Então, você quer chuchar um esmeralda pro biscoito aqui agora? Eu acho que ele é o diamante, ele é o diamante. O biscoito é diamante. Ok, Guilherme. Qual a próxima etapa? Mano, a próxima etapa é etapa 5, rapaziada. Quanto tempo você tá no seu elo, beleza? Vamos começar aí pelo biscoito. Biscoito, há quanto tempo você tá no seu elo, pai? Tô, tipo, um mês no elo. Um mês no elo dele, Gui. Vem um elo novo, que ele pegou. Legal, acho que esse esmeralda sinergiza com ele. Sinergiza, sinergiza. Eu acho que não está certo no biscoito, mano. Eu acho que não está certo. Não, tô no diamante, tô no diamante nele. Dois anos aí. Dois anos? O Gil falou que tá dois anos no elo dele, é isso? É, eu tô pensando aqui, se o gold faz sentido a pessoa ficar dois anos, mano. Cara, dois anos no mesmo elo. Faz sentido, faz. Gold ou prata, né, mano? Gold, gold, gold. Tô no gold, tô no gold dele. Peguei o elo que eu tô na metade do split passado, lá no primeiro split desse ano. Ah, então tem pouco tempo, pô. Tem pouco tempo. Três meses. Esmeralda. Eu não sei de jeito que você tá fazendo quantos meses, mas... Esmeralda dele. E você, hein, Moonlight? Quanto tempo você tá no seu elo, pai? Deve ter um ano e pouquinho, mais ou menos, tentando me manter ali. Tentando me manter ali, Gui, me manter? Não, nós tá certinho, Marquinhos, nós tá certinho. Esse se manter dele entregou a paçoca. Entregou o mestre. O cara se mantendo bem no mestre. Ele é mestre. Entregou. Eu vou ficar no se mantendo o mestre, cara, também. Eu acho... Eu acho não, né? É um ano. Um ano? O que que sobrou? Será? Diamond, né? Sobrou o Diamond, né? Olha só, será o que... Não, sobrou o Diamond, não. Porque eu achava que nós tava perdidos, agora eu acho que nós tá um pouco mais do caminho. Também gostei. Será que a gente pede que a produção colocar o ouro no Gil e a gente já puxa a etapa final só pra ter certeza e ver se a gente quer mudar algo? É uma etapa bônus, tá ligado? A gente pode escolher fazer ou não fazer. Eu acho que o nosso gabarito, ele tá montado. Eu acho que faz, Gui. Mas a gente faz pra ter a dúvida, pra ter a dúvida. Cara, então a produção colocou, por enquanto, galera, Biscoito e Esmeralda, Gil, Coca, Prata, Moonlight Bester. Ah, tem um Prata. Iremos chuchar a etapa bônus agora, só pra ter certeza se a gente vai querer mexer em algum deles. E que etapa bônus é essa, Gui? A etapa final consiste em você responder uma simples pergunta. Como o seu elo afeta o ciclo social que você tem. Pode começar isso, Gui. Pode começar, Pai. Que ciclo social é esse, cara? Ele nem tem, né? Ele nem tem, né? Tá, eu vou diamante nele, eu vou diamante nele. É isso, Biscoito? E na escola, Pai? Você tem uns amigos que jogam LOL, eles não falam nada do seu elo, não? Não, não tem gente que joga LOL, não. Não tem gente que joga LOL, não. Eles jogam o quê, Biscoito? Se for, tipo, valorão, excesso, assim, tipo, 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 assim, né? Pode crer. Nem afeta lá, nem tem um ciclo social, ele quer dizer lá, né? Cara, ele é o jogador caro, Marquinhos. Eu acho que, eu digo que ele é diamante, mano, mas vambora, vambora. Eu tô no diamante também, né? Como é que seu elo afeta no ciclo social, Pai? Tem algum afeto? Afeta não, afeta em algo, tá ligado? Não afeta não. O pessoal do meu ciclo social é bem ali próximo, então não dá nada. Próximo do seu elo, Gil, você fala? Todo mundo é muito amigo. Ah, tá. Gold. Não vai ter nada de diferente por causa de um elo. Isso não é, mas posso ter essa aí mesmo, mano. Esse moleque é muito gold. E você, hein, Poca? Prata para gold, cara. Ah, não afeta é muita coisa, meus amigos, eles até jogam o nosso, porque jogam mais valentia, mas às vezes eles só ficam me zoando um pouco por causa do meu elo. Mas só isso. Prata. 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 Esse é o Prata, esse é o Prata. Ai, que o Coca mata. Ele é o Prata, Gil. Ele é. Ele é o Prata. É que ele é. Ué, querido, peraí, peraí. O Coca, ele é o cara mais sério da Cal desde que começou. Ele te olha olhando no fundo do seu corpo, mano. Esse cara, ele parece ser um pouco inteligente, mano. Será que ele mandou essa de propósito e, na real, ele é o mestre? E se ele estiver mentindo, Guilherme, é isso que você está me dizendo? Cara, se você acha que o Coca está mentindo, dá o like no vídeo aí, beleza? Vamos para o Moonlight agora, Guilherme. Moonlight, o seu elo afeta alguma coisa no seu dia a dia, pai? Alguém fala com você sobre o seu elo, te zoam ou alguma coisa do tipo? Depende muito do lugar que eu estou. Na faculdade, sei lá, não tem tanta gente que joga, então, assim, pelo menos que eu conheça. Eu não sou muito de ficar associando com o pessoal, não. Eu associava com a minha ex-namorada, né, no caso. Nossa, pai, é o Moonlight. Você gosta dela mesmo, né, velho? Ah, F, mano, Big F do Guilherme. E vocês ainda se conversam? Conversam nada. E outra, ela jogava LOL com você? Não jogava. Com ela, a gente jogava joguinho de plataforma. Jogava Katana Zero, essas paradinhas. Esse cara não é mestre, né? Calma, calma. E você, Inkra, o seu elo afeta em algo no seu careteiro? Eu tenho certeza da resposta dele, mano. Eu tenho certeza. Será que o Coca é o mestre, pô? Mano, afeta bastante, mas afeta, às vezes, quando eu trabalho. Porque eu dou aula, aí tem muita gente que joga na escola, essas coisas. Então, tem bastante conversa quanto a isso. Caramba, ele é professor e joga LOL, mano. E outra, o Cruel, será que... Ele é Esmeralda, moleque Esmeralda. Moleque Esmeralda. É, que o cara é professor, né? Esse é o Esmeralda. E eu tô entre o Prato e o Mestre, que dificuldade, cara. Cara, eu fico nessa dúvida ainda, Guilherme. Se o Cruel, ele é o Diamond, é o Mestre, velho. Tá, eu tô igual os caras. Eu tô igual os caras, eu só troco o Coca com o professor aqui. Galera do YouTube, e aí, galera do YouTube? Será que é isso mesmo, velho? Mas eu também tô nessa vibe. Estamos prontos, estamos prontos. Achei que não ia dar resposta, ia ficar tiltado aqui. O Cruel é o Mestre ou o Diamond, Guilherme. Calma, vai. É, ele tá fazendo o nome. Ai, Guilherme! É o Mero, Esmeralda! Ó, tô dentro, tô dentro. Tô dentro. Sentei. É a cara dele. Cara, eu sou burro, my bad. Meu Deus, a gente já errou dois, mano. E o Coca, hein? E o Moonlight. Tantantantã, mais um. Puxa o Coca. Não, Moonlight é Mestre, confia. O Moonlight é Mestre, confia. Puxa o Coca, puxa o Coca. Moonlight é ouro, Guilherme! Moonlight é ouro! O Nossos Garotos Prodígio é o Gil, é o Biscoito. Errei, 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 errei. Eu sou o Mestre, eu vou sair correndo. Não, eu vou sair correndo também. Eu ainda vou reforçar aqui o que eu falei. Eu acho que o único que a gente acertou foi o Coca. Eu tava entre o Prato e o Mestre, eu errei peio. Ó, meteu o Diamante no Gil. Meteu o Diamante no Gil, meteu o Diamante no Gil. Você deu um Gold no Gil, cara. Pô, Gil, você joga com seus primos. É um brincadeira gamer. Jonathan, o Biscoito, a gente tinha razão de fato dele ser o Garoto Prodígio. O Biscoito é o Mestre, Guilherme! Cara, não é. Ai, meu Deus. Ou será que é o Coca? É o Coca! Porra, Coca! Você me decepcionou. Você veio na visão pra nos enganar, Coca, foi isso? Pior que não, eu só fui indo e vocês acharam que era Prata mesmo. Eu comprei a ideia. Cara, se liga, galera. Então ficou Biscoito Prata. Biscoito é Prata, porra! Aprendeu na igreja! Um Light Ouro e um Cruel Esmeralda. Aqui, vem, confirma pra mim, a gente não acertou ninguém! A gente não acertou ninguém, mano. Caralho, essa foi. Cara, foi o nosso pior palpite da história. A história do Dinho Tubarões, velho. Nunca aconteceu isso antes, mano. Ô, Cruel, tamo falando aqui que tu tem verde até no elo, pai. Cara, então, vamo lá. Ô, Biscoito, eu vou perguntar aqui primeiro pra tu, pai. Tu é um cara novinho, jogador caro. Mas, mano, você tem uma cara de que realmente é diferenciado em alguma coisa. Porque você passa essa vibe de jogador caro. Você joga futebol bem? Ou você joga um Valorante bem? Pequeno LOL, né? Não. Eu tô prata também. Tô bronze no Valorante. No Valorante. Tô bronze também. No futebol, sou zagueiro pra fazer falta mesmo. Ficar fazendo falta lá. Biscoito, que elo que você acha que você seria no futebol? Eu acho que dava pra um prata 2. Prata 2. Que cara. Humilde, hein, aí. Que humildezinho. Coca, o que que você acha que fez você pegar mestre no LOL? Eu, sinceramente, não sei. Tipo, quando eu falei que eu sou ruim de mecânica, eu não menti. Eu sou ruim de mecânica, meu. Mas, sei lá, eu acho que eu jogo inteligente. Isso pra que é isso. Eu gosto de ser guivado, por exemplo. Prefiro que eu jungler me give, que eu fico lá de boa no top. É isso aí. Eu prefiro ficar de boa lá, jogando com o meu Kisanti, farmando safe com o meu quê, e é isso. Mentalidade de um top campeão esse aí aqui. Ok, deu pra entender do Coca aí. Deu pra entender. Valeu, hein, Coca. Se engano, nós legal. É um GP dessa partida, mano. Valeu, pai. Ô, Gil, deixa eu te perguntar aqui, mano. Tu joga de Katarina, é o teu main boneco, né? Tu falou. Tu é diamante. Você pegou diamante só jogando de Katarina, é isso mesmo, pai? Eu já peguei mestre 130pdl jogando de Katarina na sessão passada. Só que aí agora eu tô trabalhando, tava fazendo faculdade, teve um projeto muito pegado aí também, tô indo de diamante, mas sim. Caramba, o cara pegou mestre só de Katarina, mano. E eu falando de Katarina é boa gold, velho. E você me enganou muito. Cara, a gente moscou muito naquela hora. Vou até pontuar de novo pelo fato do Gil ser único com cadeira gamer, mano. Sabe o que é pior. Não, não, eu acho que ele vai falar até o que eu ia falar, mano. Nós colocou ele de diamante no começo, velho. É mesmo que ele é diamante, ele não era nem mestre, né? Ele é diamante, ele é o diamante, mano. Fechou então, ô Gil. Pode chegar lá, Gil. Pode chegar lá. Só pra sanar a dúvida mesmo, Cruel. Você realmente é aqueles caras da vibe ponta mais café? É dessa ponta? Ele só acendeu ali, fez a carinha, já matou a minha dúvida. Cruel, obrigado por ter participado. Valeu, Cruel. Que cara, esse cara é muito feliz, na moral. Ele é? Ô Moonlight, cara, você... Mano, você é... Cara, o que eu posso te falar, pai, baseado no que eu ouvi de você, mano. Nada que o tempo não cure, tá ligado? Nada que o tempo não cure. Vai dar bom, pai. Vai dar bom. Existem muitas e muitas garotas que vão gostar de você durante a vida, tá ligado? Mas nenhuma é ela aqui, velho. Caralho. Caralho. Moonlight é um cara bonito, velho. Tá ligado? Você é um cara bonito. Você é um cara bonito. Vai vir coisa boa aí. Vai vir coisa boa aí. Que, que, que 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 nós montou aqui? Cara, mas eu... Carabéns, mano. Eu gostei. Tem mais? Tem não, né? Depois eu trago mais se vocês gostarem também. E aí, acertaram? Pô, acertei nada, cara. Eu jurava que o moleque era um diabo e ele era um prata, hein? Puta. É isso. Falou. Fui.